De facto, Portugal mudou radicalmente e isso é visível no território. O território em questão é uma zona têxtil em que Manuela Gonçalves trabalhou na clandestinidade, enquanto tecedeira. A fábrica em que trabalhava já não existe, tal como a Organização Comunista Marxista Leninista Portuguesa, de que Manuela foi membro ao abrigo do que na altura se chamava Implantação. Este conceito, que em Portugal se sobrepôs com a clandestinidade, foi um conceito que existiu em todo o lado que havia maoístas. Na Europa, sem dúvida, em França, há um filme sobre isso chamado La Chinoise, que é a deslocação de estudantes, filhos da burguesia, para os meios operários, para viver como os operários, porque têm que os conhecer se quiserem fazer parte da classe que vai tomar o poder, inevitavelmente vai tomar o poder. Manuela não foi combatente antifascista, por acaso. As sucessivas detenções do pai pela PIDE e a educação secundária nos Estados Unidos fizeram com que não tolerasse o regime do Estado Novo. Pelo facto de o meu pai ter sido um destacado militante do Partido Comunista, foi preso mais que uma vez, uma antes de eu nascer e a segunda já depois de eu nascer. Portanto, a experiência de entrar a PIDE pela casa dentro, aos 5 ou 6 anos, não é uma experiência, e ver o pai a ser levado, não é? E sobretudo depois de vir dos Estados Unidos para cá, ainda mais me parecia que de repente algo se tinha fechado à minha volta, uma coisa qualquer cinzenta e pouco respirável. Mas a clandestinidade numa fábrica textil em Guimarães teve o preço da pobreza extrema, que lhe permitiu ver como vivia a classe operária. Eu escolhi combater. Não me ocorreu que combater consistisse em acarretar água a cántaro para casa, para fazer as lides domésticas e ir lavar a roupa para o tanque de inverno e ter que fazer as minhas necessidades numa latrina e ter que tomar algo parecido com um banho numa bacia de plástico grande com um regador, não é? O que me atraiu não foi viver mal, não é? O que me atraiu foi a possibilidade de encontrar um diálogo possível com algumas pessoas, obviamente sabíamos que não iam ser muitas, no sentido de as sensibilizar para a necessidade de acabar com aquela situação política. Manuela lembra que até 1976 o conceito de mulher livre não estava previsto na lei, tanto ao nível de decisões sobre o próprio corpo e vida, como ao da participação na cidadania. Naquele tempo parecia mal uma menina sozinha no café, não é? Não lembro ao viável, mas parecia. Uma mulher livre era um insulto, não é? Se quer que lhe diga ainda hoje é. Ela é uma mulher muito livre, não é? No 25 de abril de 1974, Manuela gritou pela liberdade com os colegas operários, tornou-se arquiteta e lembra que se hoje não fosse uma mulher livre, provavelmente seria ainda clandestina.